RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, vamos conversar sobre a calorimetria à pressão constante. A calorimetria se refere à medição do fluxo de calor. E um dispositivo usado para medir o fluxo de calor é o calorímetro. Uma maneira fácil de fazer um calorímetro é usar duas xícaras de café. Aqui na base, temos uma xícara de café. E também podemos usar outra xícara de café como uma tampa solta. Como essa xícara de café superior não está fixada, nosso calorímetro fica exposto à pressão constante da atmosfera. A gente pode usar esse calorímetro de xícara de café para realizar uma calorimetria de pressão constante. Outros componentes do nosso calorímetro incluem um pouco de água, uma barra de agitação para agitar a água e, claro, um termômetro para medir a variação de temperatura da água. Sabendo disso, vamos dizer que temos 150 gramas de água a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. A seguir, vamos pegar um bloco de cobre, 120 gramas dele para ser mais específico, e aquecer esse bloco de cobre até ele atingir uma temperatura de 100 graus Celsius. Quando o cobre atingir essa temperatura, vamos colocá-lo em nosso calorímetro. Aqui podemos ver que o bloco de cobre foi adicionado ao calorímetro, e como o cobre está a uma temperatura mais alta do que a água, o calor flui do bloco de cobre para a água, e, portanto, a temperatura da água vai aumentar, o que nós veremos no termômetro. O calor é transferido do bloco de cobre para a água até que o equilíbrio térmico seja alcançado. E sabemos que o equilíbrio térmico foi alcançado olhando para o termômetro e aferindo a temperatura mais alta que foi alcançada. Digamos que essa temperatura, ou seja, a temperatura final, seja igual a 30 graus Celsius. Não podemos esquecer que, no equilíbrio térmico, tanto o bloco de cobre quanto a água estão com a mesma temperatura. Sabendo disso, que tal calcular a energia em forma de calor que foi fornecida para a água? Podemos fazer isso usando a equação q igual a mcΔt, que é o que estamos tentando calcular, ou seja, o calor fornecido à água. m é a massa da água, que é 150 gramas. Portanto, podemos escrever aqui 150,0 gramas. c é o calor específico da água, que é 4,18 joules por grama graus Celsius. E Δt é a variação de temperatura, que é a temperatura final, Tf, menos a temperatura inicial, Ti. A temperatura final da água é de 30,0 graus Celsius, e a temperatura inicial da água é de 25,0 graus Celsius. Sendo assim, temos 30,0 menos 25,0, que é igual a 5,0 graus Celsius. Podemos escrever isso aqui. Agora, a gente consegue olhar aqui nas unidades e ver o que é cancelado. Os gramas vão se cancelar, os graus Celsius também. Aí ficamos apenas com o joule como nossa unidade de medida. Sendo assim, temos que Q é igual a... Bem, devemos ter apenas dois algarismos significativos. Então, temos aqui 3,1 vezes 10 elevado à terceira potência joules. Esse valor é positivo, o que significa que essa energia foi adquirida pela água. Agora, vamos fazer o mesmo cálculo para o cobre. Estamos tentando encontrar o quê? A massa do cobre é de 120,0 gramas. O calor específico do cobre é 0,39 joules por grama graus Celsius. Vamos pensar na variação de temperatura do cobre aqui. A temperatura final do cobre é 30 graus Celsius, e a temperatura inicial dele era de 100 graus Celsius. Sendo assim, a variação de temperatura vai ser igual a 30,0 menos 100,0, que vai ser menos 70,0 graus Celsius. Então, vamos colocar aqui menos 70,0 graus Celsius. Mais uma vez, vamos ver quais unidades serão canceladas aqui. Gramas vão se cancelar, graus Celsius também. Com isso, sobra apenas o joule como unidade de medida. Sendo assim, Q é igual a... Usando dois algarismos significativos, temos aqui menos 3,3 vezes 10³ joules. O sinal negativo significa que essa energia foi perdida pelo cobre. Vamos olhar agora para esses dois números que encontramos nos cálculos e pensar no módulo deles. Se nosso calorímetro de xícara de café fosse um isolante perfeito, esses dois números teriam o mesmo módulo. Ou seja, teríamos aqui, por exemplo, 3,3 vezes 10³ joules para os dois valores. Mas por que esses dois números não são iguais? Podemos perceber aqui que o cobre perdeu mais energia em forma de calor do que a água recebeu. Isso significa que talvez a gente tenha perdido parte da energia para o ambiente. Ou seja, o calor não foi totalmente transferido para a água. Parte dele pode ter escapado do calorímetro de xícara de café. Enfim, agora que trabalhamos nesse exemplo, vamos pensar sobre a calorimetria para uma reação química. Mas antes disso, vamos revisar alguns termos da termodinâmica, tais como o sistema, a vizinhança ou entorno e o universo. O sistema é a parte do universo que estamos estudando. No caso de uma reação química, os reagentes e os produtos constituem o sistema. O entorno ou vizinhança é todo o restante, o que incluiria a água do calorímetro, a própria xícara de café, o termômetro, o ambiente externo, ou seja, a vizinhança é todo o restante que não seja o sistema. E, finalmente, o universo é o sistema a mais a vizinhança. Como eu falei, os reagentes e os produtos constituem o sistema. Então, é isso que esse S em nosso calorímetro significa. Esse é o nosso sistema. Vamos dizer agora que realizamos uma reação e, nessa reação, o calor foi liberado. Nesse caso, o calor vai fluir do sistema para o ambiente e a temperatura da água vai aumentar. A gente conseguiria ver esse aumento de temperatura no termômetro. Inclusive, a gente poderia calcular o calor que a água recebeu usando nossa equação q igual a mcΔt. Por exemplo, vamos dizer que realizamos o cálculo e chegamos a um valor igual a 1,0 vezes 10² J. O sinal positivo significa que a água ganhou energia. Se assumirmos uma transferência perfeita de calor do sistema para a vizinhança, a vizinhança ganhou 1,0 vezes 10² J. Isso significa que o sistema deve ter perdido 1,0 vezes 10² J. Por isso que temos o sinal negativo aqui. Temos o mesmo módulo, mas o sinal é oposto. Não se esqueça que a nossa tampa aqui não é fixa, o que faz com que essa seja uma calorimetria à pressão constante. Portanto, esse calor que foi transferido é o calor que é transferido à pressão constante. Devido a isso, podemos escrever um P subscrito aqui, ou seja, temos QP. Como eu já falei em outros momentos, a transferência de calor a uma pressão constante é a definição para a variação de entalpia ΔH. Sendo assim, podemos escrever que QP é igual a ΔH. E quando ΔH é negativo, estamos falando de uma reação exotérmica. Quando uma reação é exotérmica, o calor é transferido do sistema para o ambiente, ou seja, para a vizinhança. E com isso, vamos ver um aumento na temperatura da água. Afinal, a água faz parte da vizinhança. Agora, quando temos o contrário, teremos uma reação endotérmica. Em uma reação endotérmica, o calor é transferido da vizinhança para o sistema. Podemos mostrar aqui o calor fluindo da vizinhança para o sistema. Como a energia está deixando a vizinhança, em uma reação endotérmica, a temperatura da água vai diminuir. E como o calor está sendo transferido para o sistema, podemos vir aqui no lado dos reagentes e escrever calor. E o ΔH vai ser positivo para uma reação endotérmica. Em uma reação endotérmica, a energia é transferida da vizinhança para o sistema. E, portanto, a temperatura da água vai diminuir. Eu espero que você tenha compreendido essas ideias aqui. Mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!